Que morena chique, que linda donzela Fiquei encantado com o jeitinho dela Do cabelo fresco, fitinha amarela É bem contestada como essa garela A morena era bonita demais, compadre Parecia uma gota de orvaio em cima da roia do inhame Eu quando vi aquele morenaço Não arresistia o cheiro da briantina Corvinho bem feito, vestida de branco É como as pombinhas que vivem nos grampos Broxinho no peito, quinteta relampo Turbante de cês aparecendo os grampos Eu logo pensei de comprar um grampo de briante Pra ela botar naqueles cabelos cacheados Mas não é com pouco dinheiro Que se compra o objeto de caixa? Então o nome dela parece mentira Me disse que chama Mariazinha Lira Eu bato na viola e a minha suspira Os olhos tão pretos que matam os caipiras Os olhos da morena parecia Dois chifres de um boi fluiabando Espetando meu coração Eu prefiro levar uma chifrada nos olhos de uma mulher Do que levar chifrada de um boi Tem um disco muita pelo mundo além Mas como essa joia eu não vi ninguém Que veio no mundo pra se querer bem Não sei explicar os mistérios que tem Desgraça pouco é bobagem Carcutado de burro é ferragem Caminho longo é viagem Mala no trem é bagagem Eu nunca tive medo de montar em burro cevagem E se montar cai mesmo Ela chegou perto e me disse assim Este nosso amor não pode ter fim Meu coração sarta que nem trampolim Nasci pra ser bosta e você pra mim Vamos ver moçada Que a festa é pra amanhecer Bota mais azeite no candeeiro com cirbolina E o salão tá ficando escuro E o pessoal tá dançando agarrado